Já bateu aquela vontade louca de viajar, mas não consegue decidir pra onde? Ou você já tem um destino em mente, mas assim, não sabe todas as possibilidades que ele pode te oferecer? Pô, Brasileiro, será que já inventaram uma solução pra isso? Então vou te contar uma novidade. Chegou Sofia, a mais nova assistente de viagens com inteligência artificial da Decolar. Olha, Sofia te dá dicas de destinos, atividades. Ela compara preços dos voos e te ajuda a organizar toda a sua viagem. Quando você entra aqui no site da Decolar, o decolar.com, vai encontrar o ícone de Sofia no canto inferior direito. É só clicar e a magia acontece. Olá, sou a Sofia. Agora você pode conversar comigo e planejar sua próxima viagem com inteligência artificial. Aí pra iniciar sua conversa com ela, é só clicar em começar. O legal é que pra interagir com Sofia você tem três formas. Por comando de voz, pelo chat, através do texto e por cliques. A partir das sugestões que ela vai te dar na interação. Quais lugares você me recomenda para a minha primeira viagem internacional? Uau, Paris, Roma e Bangkok. Três destinos com propostas completamente diferentes. Eu gostei. Mas agora eu acho que eu vou usar o chat, escrever pra Sofia aqui, pedindo opções nacionais. Sofia me indica destinos nacionais. Agora sim, eu tô me sentindo em casa. Rio de Janeiro, Salvador e Manaus. O legal é que se eu escolher uma dessas opções que ela me deu, eu posso clicar em saber mais. Por exemplo, em Manaus. Ela vai abrir uma janela com várias informações sobre a cidade. Até mesmo com passeios e lugares para eu conhecer. E olha que legal, aqui embaixo tem tendências de preço. Então se eu clico em perguntar, Sofia vai me mostrar um gráfico com o melhor mês pra viajar pra esse destino. Então Manaus, ela tá me mostrando que junho é a melhor opção. Então eu vou aqui de novo, em comando de voz, perguntar pra ela sobre voos. Sofia, me mostra os melhores voos no mês de junho para Manaus, saindo de São Paulo. E aqui ela me mostra três opções diferentes, com datas diferentes, opções de bagagem também, de despacho ou de mão, horário e companhias aéreas. Não te falei que pode decolar é muito mais fácil. Então conheça Sofia e experimente a revolução nas viagens. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto